Agora que eu já estou usando a 3080Ti Gaming Pro há algumas semanas, dá pra falar com toda a certeza do mundo que essa placa de vídeo realmente é muito absurda. Melhorou demais a experiência em jogos e também na edição. E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi e este é o canal Hightech. Antes de fazer todos os upgrades, que são placa de vídeo, fonte de alimentação, processador e watercooler, eu primeiro tive que desmontar o PC inteiro e já aproveitei pra dar uma limpada extra nele, porque a velocidade que o computador acumula poeira é um negócio muito absurdo. Depois de atravessar um mar de cabos e desenroscar sei lá quantos parafusos, as melhorias começaram a ser feitas com a mudança do processador, de 1 i7-9700K para o i9-9900K, que é conhecido por ser um forno. E por causa disso, o Corsair H60 que eu tinha não ia dar conta de jeito nenhum. Então a solução foi triplicar a área de radiador e pegar um Corsair H150i de 360mm. Como ele é gigantesco, só tem um lugar que eu consigo encaixar esse watercooler no meu gabinete. É na parte da frente, com os tubos para cima. Essa não é a melhor posição de todas, mas já vai garantir que a bomba não estrague com a entrada de ar ao longo do tempo de uso. Depois foi só encaixar essa placa de vídeo maravilhosa e passar alguns bons minutos brincando de conectar e organizar todos os cabos desse PC. E olha, são muitos cabos. Pelo menos, tudo foi reconhecido direto e sem nenhuma dor de cabeça. Não precisei nem atualizar a BIOS, já que os processadores eram da mesma geração. Uma dúvida que vocês podem ter é sobre a geração do PCI Express. No caso do meu setup, a entrada da placa-mãe é da terceira geração, enquanto a RTX 3080 Ti Gaming Pro é PCI Express 4, mas isso não deve gerar preocupações. Em todos os lugares que eu pesquisei, eu vi que existe sim uma diferença de performance, mas equivale a no máximo 3% de FPS, caso você use a geração mais recente. E a diferença no frame time mostra melhor o quanto essa mudança é irrelevante, já que ficou em torno de 0,05 milissegundo. Pra terminar a montagem e deixar o PC o mais redondo possível, eu ativei o perfil XMP da memória RAM pra que ela rode em 3000 MHz, e também configurei alguns dos núcleos do processador pra trabalhar em 5.0 GHz e outros em 4.9 GHz, que foram os maiores valores estáveis que eu consegui atingir. E por sorte, com eles também deu pra fazer um undervolt, aí acabou que o i9-9900K está trabalhando com mais força que antes e esquentando menos. Também brinquei um pouco com a placa de vídeo, usando o Thundermaster, que é um software da própria Pilot. Ele é necessário caso você queira modificar a iluminação RGB, mas também permite o ajuste do perfil das ventoinhas, do clock da GPU e da memória dela. Pra ter uma noção inicial da performance do PC, eu rodei o 3DMark Time Spy, e ele bateu quase 15 mil pontos na pontuação geral, com 15.700 de nota pra placa de vídeo e 11.500 para o processador. Essa é uma bela pontuação, mas não significa muita coisa, já que não é uma representação realista do meu uso do dia a dia. A melhor representação possível é a navegação da timeline enquanto eu edito um vídeo, e com os upgrades, a fluidez sofreu uma mudança absurda. Antes eu tinha que colocar o preview em 1 quarto da resolução pra que o vídeo não travasse. Agora dá pra deixar em 4K, e mesmo com as cores todas corrigidas, vídeos, que é algo que demanda muito, o Premiere Pro não engasga. Já o tempo de exportação mudou pouco, o que já era de se esperar já que esse é um processo que depende quase que inteiramente da CPU e não da placa de vídeo. Mas o que vocês mais querem ver é o valor de FPS nos jogos, né? Eu escolhi alguns títulos bem diferentes e vou mostrar a performance tanto em Full HD quanto em 1440p, que é uma resolução que faz mais sentido pra uma 3080 Ti. Lembrando que eu estou gravando a tela com o próprio PC, o que também exige um pouco mais dele. O primeiro jogo foi o CSGO, que é bem antigo e teve uma performance surpreendentemente baixa. Em 1080p, os frames variaram muito, entre 200 e 350, o que não seria de todo ruim se as configurações não estivessem todas no mínimo. Era de se esperar algo em torno de 900 fps, mas pelo que pesquisei, isso pode ser um problema do driver mais recente da Nvidia. Em 1440p, surpreendentemente, os valores de FPS ficam mais altos, com variação entre 250 e 400, o que provavelmente indica que em Full HD existe um gargalo do processador. No benchmark do GTA V, que é outro jogo mais antigo, em Full HD e com todas as configurações no Ultra, o PC consegue manter bem os 140 quadros por segundo. Enquanto em Quad HD, ele segura os 60 fps de forma bem estável, o que já é um valor excelente pra esse estilo de jogo. Aqui eu sinto que a estética vale muito mais do que uma taxa de quadros elevada. O FIFA 21 também roda liso no Ultra. Em Full HD, os frames ficam acima de 200, caindo disso só nos menus e também nas cutscenes de comemoração. Em 1440p, esses valores diminuem, mas ainda são muito respeitáveis, com FPS médio na casa dos 120. Eles também caem nos menus e cutscenes, só que pra 30 fps, ao invés dos 72 da resolução Full HD. Pra jogos mais competitivos, como é o caso do Valorant, eu prefiro colocar as configurações um pouco mais baixas pra ter o máximo de fps possível. Aqui ele fica na média dos 200 fps em 1080p e diminui para 150 fps em Quad HD, um valor que ainda deixa a experiência muito fluida. Se quiser e puder, dá pra pegar um monitor 1440p com alta taxa de atualização sem problemas. Eu também gosto muito de jogar Rocket League. E com essa nova placa de vídeo, mesmo ele sendo competitivo, eu deixo tudo no máximo. Em Full HD, ele varia muito o fps, mas normalmente fica entre 250 e 400. E em Quad HD, os valores são bem semelhantes. Neste caso em específico, eles estão até um pouco mais altos, porque alguns mapas demandam mais do PC do que outros. Mas e como fica o Ray Tracing? Eu testei em dois títulos, sendo o primeiro deles o Fortnite, que é um jogo competitivo e, na minha opinião, não faz sentido ativar essa função pra ele, já que com todas as opções no máximo, os frames caem de 140 para 40 em Full HD. E em 1440p, a mudança também é drástica, variando de 120 para 25 fps com o Ray Tracing ligado. E, sinceramente, o ganho de Static é muito pequeno e não vale essa perda de performance. Por último, eu testei o Control. Esse jogo é simplesmente maravilhoso, e com todas as configurações no máximo. Com o RTX ativo, ele fica em torno de 60 e 70 fps em 1080p, enquanto consegue manter bem os 80 fps em Quad HD. O que talvez indique novamente que é o processador à limitação nas resoluções mais baixas. Neste jogo, eu já recomendo usar o Ray Tracing sem medo de ser feliz. O jogo ainda fica super fluido e, apesar de os reflexos serem só detalhes, eles dão um realismo a mais para o jogo que melhora muito a experiência. Então, tirando alguns títulos como o CSGO, que talvez tenha um pequeno problema de compatibilidade com alguma versão do driver da Nvidia, você pode esperar uma performance realmente absurda da 3080 Ti. E se você já estiver interessado nela, vale a pena dar uma olhada na linha Gaming Pro da Palette, que além de mais barata que os modelos de outras marcas, ela ainda tem a vantagem dos dois anos de garantia que a Terabyte oferece. O vídeo fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Eu peguei a Pilot 3080 Ti Gaming Pro na Terabyte Shop, então caso tenha interesse em comprar, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!